Fala rapaziada, tranquilo? Como é que vocês estão? Meu nome é Vitor Leite, sou um dos donos da União Jânica, você tá cansado de saber? E esse aqui é o nosso canal, cara. Hoje a gente vai trocar uma ideia bem legal sobre como uma meia pode estragar aí o seu visual e o seu estilo. Bora lá! Antes que eu entre em todas as informações aí, os erros que você pode estar cometendo e fazendo com que a meia estraga o seu visual, peço pra você que me dê aquela moral, curta o vídeo, se inscreva no nosso canal e ative aí o sininho pra sempre que chegar qualquer vídeo novo aí você fique sabendo, receba ali a nossa notificação. Cara, também não esquece de acessar nossas redes sociais, tanto as minhas quanto o Daniel Oldman, e também acessar nosso site pra conhecer os melhores produtos masculinos do mercado. Parar aí de enrolação, partir pra essas dicas e aí os erros que você pode estar cometendo aí em relação às meias. A gente já falou aqui no canal várias vezes, inclusive, recentemente também, de vários erros que os homens acabam cometendo na hora de se vestir, cara. Erros mais gerais. Então a gente vai partir agora pra erros um pouco mais específicos, que são alguns detalhes que acabam ali chamando a atenção. Então, cara, você pode ali saber já como se vestir, saber fazer a composição correta, com os ajustes de roupas corretas que a gente sempre fala aqui. Já talvez aprendeu sobre como combinar as cores. Só que você, às vezes, faz a combinação ali que tá legal, tá um estilo legal, caimento legal, tudo correto. E você ainda olha pro espelho ali e acaba se sentindo incomodado com alguma coisa, que não tem algo, não tá certo, não tá 100%. E algumas pessoas acabam também te olhando e talvez tendo a mesma percepção, cara. E possivelmente ali é o erro nas meias. A gente vai te falar aqui alguns erros bem básicos que você pode estar cometendo, que às vezes a gente não percebe porque, cara, às vezes a gente acha que é só uma meia ali, vamos colocar qualquer uma, não vai ficar muito aparente, uma meia soquete ou algo do tipo. Aí você vai ver que realmente faz bastante diferença quando você aprende a como utilizar. Então vamos falar dos erros, cara. Tem dois erros principais. O primeiro mais básico deles é errar na hora de escolher a cor da sua meia. Pode parecer bem básico e normalmente a gente até fala, ah, se você não quiser errar, vai lá e escolhe cores neutras, preto, branco e tudo mais, porque não vai ter como errar porque cores neutras acabam combinando com tudo. Cara, no caso das meias, você pode sim até com cores neutras errar na cor da sua meia. Eu recomendo pra você que sempre combine a meia com o seu tênis ou com a sua calça, mas prioritariamente com o seu tênis. Então se ele for preto ou escuro, use uma meia preta. Se ele for um pouco mais claro, aí você usa uma meia branca. Se o seu tênis for colorido ali, se você quiser fazer um estilo diferente, aí se não for, se não quiser chamar muita atenção, tenta combinar com a sua calça. É a mesma coisa. Se ela for uma calça mais clara, usa uma meia branca. Se você for usar uma calça mais escura, preta, azul marinho, aí você usa uma meia escura. Porque corre o risco de, por exemplo, se você tiver com um tênis branco, uma calça mais clara, escolher uma meia preta, ela vai chamar ali uma atenção desnecessária que não vai ficar muito legal, cara. Então normalmente, nesses casos mais básicos, onde a meia não é a protagonista, ela só tá ali realmente pra você ter que usar uma meia, é legal que você use essas cores bem parecidas pra ela passar ali desapercebida na sua composição. Cara, e o segundo erro, ele se desdobra em alguns outros, cara. Porque o principal é algumas maneiras erradas que você usa o comprimento da meia. E aí a gente vai falar aí caso a caso. O primeiro caso é aquelas meias que não são nem soquetes, né, que ficam ali na linha do seu tornozelo, e nem uma meia de cano alto que bate ali no mínimo até o começo da sua panturrilha. Fica aquele soquete um pouco grande que só cobre o tornozelo por inteiro ali. Normalmente uma meia soquete, ele fica ou na metade do seu tornozelo, ou até abaixo do seu tornozelo. Se tiver uma meia que tá acima do seu tornozelo, mas também não chega a ser muito comprido, é aquela meia que não é nem uma coisa nem outra e fica muito estranho, cara. Parece que é uma meia que você comprou errado. Por exemplo, uma soquete que você comprou de um tamanho maior, e aí sobrou muito pano ali, né, pra cima do seu tênis. Então, esses casos de meia, não é legal que você use em nenhuma circunstância. Vai ter outros erros aqui que a gente vai comentar, que vai depender muito do estilo ou como usar, dependendo da ocasião ou da sua composição. Mas nesse caso, em nenhuma ocasião, em nenhuma circunstância, fica legal que você use essas meias que não é uma coisa nem outra, porque vai chamar uma atenção desnecessária e não dá nada de estilo e você pode errar completamente aí na sua composição se você usar uma meia dessa. Dentro desse erro ainda de comprimento ou de como você usa cada meia, vamos falar um pouquinho da meia soquete, cara. A meia soquete, como falei, o ideal dela, né, o tradicional, é que ela fique numa linha abaixo do seu tornozelo ou no máximo ali até a metade dele, porque a ideia é realmente aparecer muito pouco dela nas suas composições no geral. Quando você tá de bermuda, numa composição mais normal, se você usa uma meia nesse estilo que eu falei ali abaixo da sua linha de tornozelo, mesmo sobando uma faixinha, não vai fazer muita diferença e tá tudo certo. Agora, quando você usa uma meia, uma calça jogger, ou uma calça cargo, ou até uma calça jeans, mas que aparece aquela faixa de tornozelo ali, né, normalmente, que tem um elástico ou que pelo estilo mesmo da calça aparece uma linha de tornozelo só, se você usa uma meia soquete dessa, essa única faixa que tem de tornozelo ainda vai aparecer uma meia. E, cara, isso fica muito, é, dá uma percepção que incomoda um pouco, não fica muito legal. Como eu falei, aqui a gente tá falando sobre detalhes, não é uma coisa que é um mega, mega forte, só que realmente pode ser um desses casos que eu comentei lá no começo do vídeo, de você se vestir bem, tá legal, mas você olha e fala, nossa, mas tem alguma coisinha que não tá batendo, ou alguém te olha e pensa a mesma coisa. E, nesse caso, pode ser a meia, cara. Porque, se você usa uma calça jogger, uma calça cargo, ou até uma calça jeans que aparece essa faixa de tornozelo, e você coloca essa meia que fica nessa linha de tornozelo, fica estranho. Então, nesses casos, é legal que você use aquela famosa meia invisível, que é aquela meia que não é soquete, que ela é até abaixo do soquete, que você só coloca mesmo ali no calcanhar, que ela fica uma linha bem pequenininha, só pra realmente você não calçar o tênis descalço, cara. Então, pensa bastante nisso. Com calça, que vai aparecer na tornozelo, não usa nem a meia soquete, porque não vai ficar legal. O ideal mesmo, pra essas calças, é aparecer só o seu tornozelo ali, limpo mesmo, pra ficar estiloso. Nosso último erro, é em relação às meias de cano alto, cara. Com certeza, são as meias que mais vão te denotar estilo, que podem ser, ao contrário das outras, as protagonistas aí, da sua composição. Justamente por isso, você tem que pensar muito bem na hora de usar elas, cara. Porque ela realmente vai chamar mais atenção, e um erro, ao contrário dos outros que eram um detalhe, um erro de se usar uma meia de cano alto, realmente pode estragar completamente, porque vai chamar uma atenção muito negativa, ao contrário das outras que vai chamar uma atenção ali, vai ficar um pouco estranho, mas não vai ser aquele que vai estragar completamente o seu estilo. Então, cara, alguns erros da meia de cano alto, é, primeiro, usar uma meia que não tem nada a ver com a tua composição, que as cores não combinam. Justamente por ela ser uma, um ponto que é muito focal ali, na hora da composição, se você usar uma cor muito diferente, uma estampa nada a ver, que não combina nada com o resto das suas roupas, não vai ficar legal. Então, você tem que primeiro tentar combinar essa meia com as cores, ou fazer aquela estratégia que eu sempre comento, de só usar cores neutras, aí você pode usar na meia, colocar uma cor diferente, uma estampa diferente, não vai ter problema nenhum. Mas, se você já estiver com outras cores, já estiver com uma composição um pouquinho mais complexa, é capaz que, se você usar uma cor nada a ver, ou uma estampa, vai dar muita informação. E aí, já cai no nosso segundo erro, de uma meia de cano alto. Por ela chamar muita atenção, você tem que tomar cuidado, para na hora que você for fazer ali, a sua composição, você não está com muito elemento, que é o ponto focal. A gente sempre fala aqui, que é legal você usar peças de cores neutras, ou peças mais básicas, e escolher algumas peças, ou até só uma, para ser aquela peça um pouco diferente, para ser o ponto focal da sua composição. Então, você usa cores neutras mais básicas, e coloca uma cor numa peça, uma estampa, alguma coisa do tipo, que vai chamar atenção para ela, e aí, vai ficar equilibrado. Então, se você já tiver, algumas peças, que chamam atenção, como por exemplo, uma camisa estampada, com uma cor diferente, já vai estar com vários acessórios, talvez, você pode correr o risco, de colocar a meia, ela também ser, um ponto focal, e aí, acabar ficando muito exagerado, porque as peças simples, vão ser menores, do que as peças mais complexas, isso pode acabar, desequilibrando aí, também a sua composição, cara. O último erro, que você pode cometer, em relação a meia de cano alto, é em relação a usar ela, com calça, cara. Ela não é muito usual, a única forma, que é permitido, que você faça isso, é se você quiser, denotar uma pegada, mais streetwear, e combinar, essa meia de cano alto, ou com uma calça cargo, ou com uma calça joga, que tem aquele elásticozinho, no final, e aí, você sobe um pouquinho, esse elástico, e coloca a meia, até ele ali, cobrindo só o elástico. Se você não for, denotar um estilo streetwear, ou não for, esse tipo de calça, não é recomendado, que você use, meia de cano alto, junto com a calça. Rapaziada, foi isso, espero que vocês tenham gostado, do vídeo, pegado muitas dicas legais, aí, para você não errar, quando for usar as meias, e não ferrar, com toda a sua composição, que com certeza, vai estar estiloso, né cara. Se você tem alguma outra dúvida, pode colocar aí embaixo, no YouTube, se você também tem, aí alguma outra dica, que eu não falei, também coloca aí, para todo mundo trocar, uma ideia, e sair daqui, com o maior número, de informações, possíveis, cara. Como eu falei lá no começo, não esquece de se inscrever, no nosso canal, curtir o vídeo, nas suas redes sociais, tanto as minhas, quanto a da New Old Man, cara. Também não esquece, de acessar lá no nosso site, para conhecer os maiores produtos, masculinos do mercado, tem muita coisa bem legal lá, tenho certeza, que você vai achar alguma coisa, que vai comportar o seu estilo, tem produtos para cabelo, tem produtos para barba, produtos para tatuagem, tem meias de cano alto também, tem bermudinhas de praia, tem muita coisa bem legal, vale a pena você, dar uma olhadinha lá, eu sei que você vai achar alguma coisa. Também como eu falo, aqui nesse finalzinho de vídeo, a gente está presente, nas plataformas de podcast, então se você curtir aí, ouvir os áudios, não tiver muito tempo, para assistir ali a imagem, você pode procurar em qualquer plataforma, que você gostar, gente, Deezer, Google, a gente vai estar lá, e você vai conseguir ouvir, essas mesmas informações ali, enquanto estiver fazendo alguma outra coisa. Inclusive, tanto no YouTube, quanto também nessas plataformas, está o nosso podcast, que a gente faz toda terça-feira, às oito e meia da noite, ao vivo, cara. Então assiste os anteriores, se você gostar, vai lá, terça-feira, às oito e meia da noite, e esse gente ao vivo, pode fazer essa pergunta ali no chat, que a gente sempre responde todas as dúvidas, sempre faz eu e o meu sócio, tem sempre um conteúdo ali, um tema principal, a gente faz análise de estilo também, de alguma personalidade, de algum famoso, então é bem legal, é bem descontraído, fechado, cara? Foi isso. Valeu!